Vamos fazer um pão de fibra saudável e delicioso? Essa receita rende um pão de 600 gramas e ela é ótima para a gente aumentar a ingestão de fibras. Eu gosto do pão mais fofinho, então eu vou usar a farinha branca e acrescentar as fibras. Mas se você gostar de farinha integral, pode usar. Eu vou usar a panificadora multipane porque é muito mais fácil fazer pão com ela. Agora, se você não tiver, você pode fazer no método tradicional. Você mistura bem os ingredientes, sova por uns 10 minutos, deixa o pão crescer até ele dobrar de volume. Daí você tira o ar mexendo um pouquinho nele, modela os pãezinhos, deixa crescer novamente até dobrar de volume de novo e depois você assa. No meu caso, vou colocar tudo na máquina e apertar um botão. No copo medida, que tem 240 ml, adiciona um ovo, depois completa com leite morno. Acrescenta uma colher de chá de sal, duas colheres de sopa de manteiga derretida, duas colheres de sopa de açúcar mascavo, dois copos e meio de farinha de trigo, que eu vou colocar aos poucos, três colheres de chá de fermento biológico seco instantâneo. Agora, vou adicionar dois terços do copo medida de fibras. Aqui eu estou usando linhaça, farelo de aveia, quinoa e nozes. Você pode fazer a combinação que você mais gostar. A multipane tem várias opções de ciclo, que você escolhe conforme a receita que você for fazer. Eu vou escolher o ciclo 1, que é o ciclo normal, e também dá para escolher a cor da casca do pão. Eu vou escolher a média, mas pode ser clara, média ou escura. Agora é só deixar a máquina trabalhar que ela faz tudo para você. E se você preferir, pode usar o timer. Por exemplo, você programa a máquina à noite, quando você acordar o pão está quentinho te esperando. Olha que delícia esse pão, gente! Espero que vocês tenham gostado da receita e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho